aberta a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Também com a presença da deputada estadual, Laura Serrano. Bom dia. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os impactos decorrentes do processo de municipalização do ensino e do projeto Mãos Dadas, de autoria do Governo do Estado, no município de Ribeirão das Neves. Para essa audiência foram convidados Moacir Martins da Costa Júnior, prefeito municipal de Ribeirão das Neves, Weberson Eduardo da Silva, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, Dolores Kicila Alves Carlos, secretária municipal de educação de Ribeirão das Neves, Maria da Glória Silva, professora da Escola Estadual Manuel Martins de Mello, Ricardo Antônio da Silva, professor da Escola Estadual Pedro Pereira, Cláudia Vanessa, auxiliar de serviço da educação básica da Escola Estadual Pedro Pereira, Cristiane Neves de Santos Figueiredo, mãe de aluna, integrante do colegiado escolar da Escola Estadual Pedro Pereira, Edilene Guimarães Bicalho, professora da Escola Estadual Vereador José Roberto Pereira, Anderson de Moraes Fernandes Júnior, diretor da Escola Estadual Antônio Rigueira da Fonseca, Marcela Amador, professora e da direção do SINJUT, subsede Ribeirão das Neves, Denise de Paulo Romano, professora e coordenadora-geral do SINJUT Minas Gerais. Estão conosco presencialmente a professora Marcela e a professora Denise, a quem eu convido para compor a nossa mesa de trabalhos. Os demais convidados estarão conosco remotamente, a quem também já agradeço a presença e a participação conosco nos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Essa audiência é requerimento de minha autoria, aprovada pela Comissão de Educação. Nós, desde março desse ano, quando o projeto Mãos Dadas foi lançado pelo governo do Estado, temos debatido os impactos e consequências do projeto nos municípios, nas suas respectivas redes municipais, na vida da comunidade escolar e o impacto para os trabalhadores em educação. Realizamos uma primeira audiência, que foi geral, debatendo todo o impacto do projeto, as consequências, inclusive, econômicas para os municípios, na oportunidade. O Diese apresentou aqui na Comissão de Educação um levantamento, demonstrando que os municípios, ao aceitarem a municipalização via o projeto Mãos Dadas, arcariam, estariam assumindo um volume de despesas que seria superior ao que receberia de recursos provenientes do Fundeb e outros que são vinculados às matrículas. Até o momento de todas as discussões que eu já participei, não encontrei nenhuma prefeitura que não ficaria exatamente com esse déficit, tendo que aportar recursos próprios para suportar o aumento de matrículas. Me espanta muito que nós estamos em outubro, o planejamento do governo do Estado era fazer o processo de adesão no primeiro semestre, e me espanta muito que nós já estamos finalizando o ano letivo, portanto, já organizando o ano de 2022, o ano letivo e escolar de 2022, e ainda assim o governo do Estado continua incentivando e investindo para que prefeituras façam a adesão ao Mãos Dadas. Há municípios que terão um acréscimo de 50% de matrículas na sua rede, como, repito, nós já estamos finalizando o ano letivo de 2021, e causa, além de todo o espanto com esse modelo de projeto, causa mais espanto ainda a completa ausência de um planejamento, no caso pedagógico, e de atenção à comunidade escolar. Durante as primeiras discussões do Mãos Dadas, o governo do Estado afirmou que esse diálogo e debate com a comunidade escolar aconteceria após a adesão do município. Considerando que nós ainda estamos enfrentando muita movimentação e tentativa do governo do Estado para que os municípios façam a adesão, é impraticável em todo o processo ser realizado, ainda assim o diálogo com a comunidade escolar e o planejamento para o atendimento das crianças e comunidades escolares em 2022. Então, após o primeiro debate feito aqui na comissão, nós fomos recebendo demandas específicas de regiões ou municípios e temos realizado audiências públicas para a escuta dos profissionais da educação, para a escuta da comunidade escolar, do colegiado, trazendo aí o debate sobre as consequências que são reais da adesão dos municípios ao projeto Mãos Dadas. Foi nesse sentido, então, que nós apresentamos e foi aprovado o requerimento para discutir a situação do projeto Mãos Dadas em Ribeirão das Neves e os seus impactos e realizamos, começamos a semana realizando esta audiência pública. Eu vou sugerir nós começarmos pela Marcele, que é professora em Ribeirão das Neves, de modo que ela possa nos trazer um contexto do projeto, das consequências em relação à comunidade escolar, se teve diálogo, como é que está se dando o processo. Na sequência, nós ouviremos os nossos convidados que estão conosco remotamente. Marcele, bom dia. Bom dia, é um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Vou ser a palavra para as suas considerações. Bom dia, eu queria iniciar agradecendo imensamente, Beatriz. Assim, agradecendo imensamente o seu requerimento, agradecendo a oportunidade desse momento da gente dialogar sobre esse assunto tão importante a todos da educação em Ribeirão das Neves e, de uma forma geral, de todo o Estado de Minas Gerais. E, assim, te cumprimento imensamente, obrigada por toda a sua existência, sua luta, sua persistência. E, assim, eu também saúdo a minha companheira Denise Romano, coordenadora-geral do Sindhute. Obrigada também, Denise, pelo seu companheirismo, pela sua luta, por tudo que você faz por nós. E, aí, estendo cumprimento a todos, a todas, os meus companheiros de luta, professores, professoras, trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual e da rede municipal também de Ribeirão das Neves. Eu sou Marcele Amador, eu sou professora de História, sou professora da Rede Pública de Ensino. Estou também diretora do Sindhute, da subsédia do Sindhute em Ribeirão das Neves. E eu queria só fazer um apanhado rápido do que tem acontecido. A gente tem travado uma luta desde que foi anunciado o projeto Mãos Dadas. Então, 2021 foi marcado por essa luta. E uma outra situação é que a gente encontrou mecanismos de discussão dentro da cidade, dentro do município, e que a gente acreditava, deputada, que estávamos sendo ouvidos e ouvidas. E isso não aconteceu, na verdade, porque a gente encontrou um meio de comunicarmos através do CME, que é o Conselho Municipal de Educação, que eu também faço parte, sou membra. Eu represento o sindicato lá, o Sindhute. Então, a gente fez uma plenária virtual, que a princípio seria para esclarecer os conselheiros, porque quando foi apresentado o projeto Mãos Dadas, a gente teve essa reunião ordinária, reunião extraordinária, explicando o que era o projeto e quais eram os danos para o município. E assim saiu a sugestão de a gente fazer uma plenária virtual, com a presença do Diogo, do Diego, do Diego, do Diego, para ele nos orientar sobre todos os danos que levaria a esse projeto Mãos Dadas, de municipalização das escolas estaduais em Ribeirão das Neves. Foi uma presença muito interessante, foi uma plenária virtual muito boa. Na sequência, nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores na cidade. E dentro dessa audiência, Denise, que estava presente comigo nessa audiência, ela está aqui, não me deixa mentir, que ficou acordado que permaneceríamos no diálogo sobre o assunto. E todas as vezes que a gente questionava vereadores, secretaria de Educação, sobre algum posicionamento a respeito do projeto Mãos Dadas em Ribeirão das Neves, a resposta era, não tem nada definido, não tem nada acontecendo, está parado. E assim nós aprovamos dentro do CME um parecer, um documento, um texto, em que o CME se posicionava contrário à municipalização, colocando todos os pontos que a gente via de risco para a municipalização. O fato é, esse projeto, esse texto ia ser aprovado na semana retrasada, antes do recesso, e fomos surpreendidos pela aprovação da lei, que ela foi votada em caráter emergencial na Câmara dos Vereadores, de forma unânime. E eu só queria ressaltar o seguinte, dentro da Câmara dos Vereadores nós temos quatro professores do Estado. Esses quatro professores vereadores são membros do Conselho Municipal de Educação, ou seja, reitero, eles participaram dos debates. Eles participaram, inclusive, desse acordo de que permaneceríamos conversando sobre o assunto. Esses também são membros da Comissão de Educação na Câmara. Eles não tiveram, não vou dizer decência, não vou dizer caráter, eu vou dizer compreensão, atenção. Eles não tiveram a atenção de nos avisar sobre essa votação. Eu, Beatriz, eu, deputada Beatriz, às vezes eu até peço desculpas porque eu não conheço o trâmite da Câmara, eu não conheço o trâmite da votação dessas leis, e eu não acompanho de perto. E aí eu acredito que isso deveria ter sido feito amplamente com a participação da comunidade escolar, dessas escolas. porque são 20 escolas. É a vida de 20 escolas. Cinco vão ser municipalizadas no seu total e 15 vão viver em regime de coabitação. No mesmo dia que eu soube dessa aprovação, nós tomamos a providência de ir à Câmara dos Vereadores para buscar essa lei e questionar os vereadores. O fato é, houve um aumento no aporte na questão da proposta do governo e essa é a justificativa para que se fosse feita a aprovação dessa lei. Mas se eu pudesse, Beatriz, eu queria só fazer um apanhado, um resumo rápido dos danos desse projeto para Ribeirão das Neves. Primeiro, a gente analisou que o termo prioritariamente foi usado de forma inadequada. Eles pegam a letra da lei e usam isso como se lá na LDB, na lei de uma forma geral, o governo do Estado tivesse que suspender o seu atendimento. Segundo, não é isso que a lei diz, para começo de conversa. Então, eles usam a lei para disfarçar um projeto que para nós vai ser extremamente danoso. Segundo, as informações sobre esses recursos, apesar da gente saber que houve um aumento dessa proposta, deixa a gente muito em dúvida. Não está muito certo de como vai ser isso. E outra coisa, a gente fica muito em dúvida sobre a fiscalização e a aplicabilidade disso dentro do município. Lembrando de um certo histórico que o Estado tem aí com relação ao cumprimento de determinadas, enfim, promessas, vamos dizer assim. Fator preocupante, aumento das matrículas. Quando eu disse 20 escolas, a deputada Beatriz teve uma reação. Você imagina, gente? A gente tem uma reação. 20 escolas. O aumento dessas matrículas dentro do município. A princípio é interessante, se a gente olhar desatentamente para essa proposta, repito, desatentamente, pode vir a aparecer uma proposta interessante. O fato é, o município, daqui a um prazo curto, não vai ter condições de manter esta demanda. E aí eu falo também como conselheira do Conselho Municipal do Fundeb. Eu acho que isso vai gerar... Acho, não. Eu tenho uma projeção de que isso vai gerar um caos na administração municipal, prejuízos inúmeros em futuros investimentos, e a gente tem dúvidas com relação à alimentação e ao transporte dos alunos. Então, quando a gente questionou isso, debutada, tanto eu tive uma... Inqueria algumas pessoas da secretaria, inquiria os vereadores que aprovaram unanime... 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 Unanime, desculpa, gente. É porque a raiva é tanta dessa votação que a gente até trava a língua. Por unanimidade, eles votaram a favor desta lei. Quando a gente questionou sobre todas essas questões que eu acabei de apontar, nada foi esclarecido de forma satisfatória. Nada. Eles apontam uma projeção de que tudo vai dar certo. Sabe aquela coisa assim? Não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Isso, para mim, não é satisfatório. diante da nossa imensa preocupação. Outra coisa preocupante é com relação, de novo, eu falo como representante do Conselho Municipal do Fundeb, com relação aos recursos. Tem duas situações. Primeiro, uma situação municipal. Mesmo que aumente o repasse do Fundeb com essas novas matrículas, a gente sabe, isso tem um estudo, não estou falando da boca para fora, não estou tirando isso de uma coisa de achismo, que o repasse não vai ser proporcional ao aumento da demanda. Isso é fato. Outra coisa é que vai sair esse repasse do Estado. Então, aquele repasse que era para o Estado, que vai para o município, que não vai ser proporcional ao aumento, vai deixar em defasagem o repasse do Estado para o Fundeb, do Fundeb para o Estado, do Fundeb estadual. E aí, como é que a gente tem uma situação de prejuízo para os trabalhadores e trabalhadoras estaduais? porque os profissionais, as profissionais que trabalham nas escolas, que é aquilo que o projeto chama de ajunção, vão continuar recebendo pelo Estado. E se você tem uma diminuição do repasse do Fundeb do Estado, como é que fica? Então, isso também é um grande fator de preocupação de todos nós. resumindo rapidinho, primeiro fator que eu acho que já causa uma união grande, ou deveria causar uma união grande de todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação em Ribeirão das Neves, é com relação à demissão dos contratados. E aí, quando a gente questiona a Secretaria Municipal de Educação, os vereadores que aprovaram, eles nos dizem que agora vai aquele processo seletivo, simplificado, eles vão juntar o tempo de Estado e o tempo de município. Aí você pergunta, mas como que vai ser isso? Ah, não sei direito. Então, são inúmeras dúvidas, mas a gente sabe que é fato demissão em massa de contratados, os designados, conhecidos como os designados do Estado. Defasagem salarial, porque se você tem um aumento dessa demanda, obviamente, o município não vai ter como marcar e a gente vai ter uma defasagem salarial. E como eu apontei anteriormente, uma defasagem salarial também do Estado por conta da diminuição do repasso do Fundeb. isso leva também a uma tendência que a gente tem visto que é preocupante também do fim dos concursos. E tem um outro detalhe que é a situação do Ipseng. Porque esses profissionais e essas profissionais que vão ser demitidos, isso tem que ser pensado também, sabe, deputada, sabe, Denise, porque, como é que fica? Essas pessoas vão buscar atendimento aonde? E são muitas pessoas, de novo, 20 escolas, elas vão buscar atendimento aonde se não tem mais o Ipseng? Ah, no SUS. E aí a gente vai ter um aumento da demanda no SUS e um prejuízo desse atendimento no município. E quando eu falo de demissão e quando eu falo de defasagem salarial, eu tenho que lembrar que isso vai trazer prejuízos econômicos para Ribeirão das Neves. Lembrando que nós estamos vivendo uma crise econômica devido à pandemia. Então, ou seja, vai ser um agravamento desse quadro. Então, esse é o cenário que está posto, mas, principalmente, o que eu queria reivindicar aqui, deputada Beatriz, novamente agradecendo a oportunidade, foi a falta de diálogo. Um diálogo que estava sendo construído, um debate que estava sendo feito de forma democrática, até vim com um brochinho, democracia sim, e que foi feito de forma, a meu ver, às cegas, passando por cima da categoria, passando por cima da vida das pessoas dessas escolas. Porque nada vai ser, nada é esclarecido. Daí você pergunta, como é que vai ser isso? Não tem resposta. Como vai se dar esse processo? Não tem resposta. 20 escolas. Cinco escolas na sua totalidade e 15 em regime de coabitação. E como é que vai ser isso? Pessoas trabalhando da rede estadual junto com pessoas da rede municipal. como é que vai ser a questão da diferença salarial? Então, isso são questionamentos, mas principalmente o que eu queria deixar claro aqui foi essa falta de clareza. Essa votação tinha que ter sido avisada. Ela tinha que ter passado pela Comissão de Educação da Câmara para ser discutida. Tinha que ter passado por nós com a presença da categoria. isso não aconteceu. Então, novamente, deputada, eu agradeço imensamente a oportunidade. Aproveito para mandar um abraço a todas essas pessoas dessas escolas que eu citei que estão aflitas. Eu estive numa escola um dia antes do recesso e as pessoas estavam comemorando o dia dos professores e das professoras. E olha o presente que a categoria de Ribeirão das Neves recebeu. E outra coisa, essa lei foi aprovada dias antes do recesso acontecer. Tudo muito articulado, tudo muito complicado. muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Saúde dos meus companheiros, do Sindicute, trabalhadores e trabalhadoras da educação em Ribeirão das Neves, comunidade escolar e a população que vai ser imensamente afetada do nosso município. Um forte abraço a todos e todas. Obrigada, Marcele, pela sua contribuição e discussão no debate. Nós vamos agora ouvir a comunidade escolar que está conosco virtualmente. Eu quero começar escutando a mãe de aluno integrante do colegiado da escola estadual Pedro Pereira, que é a Cristiane, mas antes passo para as considerações a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a todos que participam hoje dessa audiência pública, um assunto tão importante, tão relevante para a educação de Ribeirão das Neves. Sobre a municipalização, o meu ponto de vista é que a gente sempre precisa se basear e focar naquilo que é o objetivo e por que das escolas existirem, que é a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. acho que esse ponto é fundamental. Todas as discussões acerca da educação precisam sempre ter em mente que o foco da existência das escolas é a qualidade da aprendizagem dos alunos. Os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens saiam das escolas com conteúdo assimilado, com capacidade de raciocínio crítico acerca das várias questões, de resolver problemas, isso é fundamental. e em relação a isso, as experiências que a gente tem de municipalização no nosso país mostram que o nível de aprendizagem dos alunos medido inclusive por indicadores externos auditáveis mostra que a municipalização ela gera resultados efetivos em termos de melhoria da aprendizagem dos alunos. Um grande exemplo disso é o estado do Ceará. hoje no Ceará 99% das matrículas do fundamental anos iniciais são municipalizadas e quando houve esse movimento de municipalização no Ceará o IDEB do estado para os anos iniciais aumentou cerca de 125% o IDEB que é o índice de desenvolvimento da educação básica que mede a aprendizagem dos alunos em português e matemática. Então acho que esse é um ponto fundamental e é inclusive o que motiva o governo de Minas o governo Zema a propor esse programa o programa mãos dadas que é extremamente cuidadoso cauteloso bem feito avaliando um diagnóstico de todos os municípios do estado para verificar aqueles onde é possível fazer a municipalização com as contrapartidas que são previstas na adesão permitindo que o município tenha as condições adequadas de manter financeiramente esses alunos nos anos iniciais do fundamental e de outras séries onde a gente tem a municipalização realizada. Então dito isso obviamente que eu sou favorável ao programa mãos dadas sou favorável à municipalização dos anos iniciais do fundamental e mais do que isso além não é simplesmente uma questão de avaliar também a aprendizagem dos alunos dos indicadores externos esse ponto que é fundamental mas é uma previsão constitucional hoje a nossa constituição ela prevê que o ensino fundamental e aí principalmente os anos iniciais é uma competência do município e os nossos legisladores os constituintes na época fizeram isso porque é muito mais próximo é muito mais cuidadosa a gestão feita pelo município e naqueles que são os anos iniciais que é onde a gente tem as crianças começando a idade escolar assimilando o conteúdo e cujo impacto vai ser um impacto fundamental para os anos seguintes e por que que o legislador os constituintes fizeram isso porque fato é que os prefeitos eles têm um olhar mais próximo da realidade de cada município e além disso é uma quantidade menor de escolas a serem geridas o que permite uma atenção mais individualizada e mais especializada para cada uma dessas escolas hoje a nossa rede estadual de ensino tem 3.600 escolas públicas estaduais nos municípios os prefeitos vão poder olhar com cuidado o contexto de cada município para que aquela aprendizagem para que aquele resultado de qualidade da educação dos alunos dos pequenininhos a gente está falando quando a gente fala de fundamental anos iniciais a gente está falando de 6 aos 10 anos de idade que eles possam ter ali um princípio da sua vida escolar bastante consolidada para que a gente tenha melhoria dos resultados e mais uma vez isso não é achismo são evidências o Ceará aprova isso vários outros estados que fizeram esse processo de municipalização demonstram um aumento do IDEB traduzindo demonstram um aumento da aprendizagem dos alunos em português e matemática então dito isso é importante também mencionar que o governo de Minas ao propor o programa mãos dadas quis também dar todo o suporte necessário para os municípios para que não haja problemas no que tange ao financiamento da educação desses alunos e das matrículas então além dos recursos que estão relacionados que são recursos recorrentes que ao invés de virem para o estado vão passar a ir diretamente para os municípios porque estão relacionados à matrícula do aluno e aqui a gente está falando do PNAE que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar a gente está falando da AQUESE que é a cota parte da educação esses recursos eles passarão ao invés de ir para o estado eles irão de forma recorrente para o município para Neves para que possa custear a esses alunos essas novas matrículas que passam então a ser municipalizadas mas além dos recursos recorrentes que vão continuar aí para os municípios a gente tem uma série de investimentos em educação feitas pelo governo do estado nas escolas de Neves para que seja possível e não só seja possível mas que seja aprimorado também esse processo de melhoria da qualidade da educação de aprendizagem dos nossos alunos através sim da melhoria da infraestrutura nós dizemos várias vezes nessa comissão da importância que existe e que tem uma boa infraestrutura na escola é importante que os alunos cheguem num ambiente limpo num ambiente agravado onde a gente não tenha problemas de infraestrutura nas escolas de falta de espaço para os alunos então existe também todo um investimento por parte do governo de Minas para que essa municipalização aconteça de forma exitosa e mais uma vez o foco são os alunos o foco é a qualidade da educação então se me permitam por favor eu queria ler aqui para vocês a escola estadual Francisco La Banca de Neves ela vai receber 1 milhão e 50 mil reais em obras 810 mil em equipamentos de imobiliário e além disso uma doação do prédio só essa escola vai receber 1 milhão e 860 mil reais em investimento em educação a escola estadual José Pedro Pereira também em Neves 1 milhão e 850 mil em obras 980 mil reais em equipamentos imobiliário e também doação de prédio só para essa escola 2 milhões 830 mil reais em investimentos na educação a escola estadual Pedro Fernandes Júnior vai receber em obras 2 milhões e 30 mil equipamentos imobiliário 580 mil e a doação do prédio totalizando 2 milhões 610 mil para essa escola a escola estadual José Antônio Pessoa em Neves vai receber 1 milhão e 100 mil em obras mais 1 milhão 110 mil em equipamentos e doação do prédio só para essa escola 2 milhões e 210 mil reais a escola estadual Newton Martins da Costa 1 milhão 850 mil em obras 1 milhão e 20 mil em equipamentos imobiliário e a doação do prédio 2 milhões 870 mil só para essa escola a escola estadual Carmélia Gonçalves Lof 7 milhões e 500 mil reais em obras a escola vai receber a escola de Neves e 910 mil em equipamentos imobiliários 8 milhões 410 mil reais no total para a escola estadual Carmélia Gonçalves Lof a escola estadual Antônio Rigueira da Fonseca 9 milhões 840 mil em obras 1 milhão 140 mil em equipamentos imobiliários 10 milhões 980 mil reais a escola estadual João de Almeida 14 milhões e 400 mil reais em obras 1 milhão e 300 mil em equipamentos imobiliários e 15 milhões e 700 mil no total a escola estadual ao ser municipalizada José Luiz de Carvalho vai receber em obras 1 milhão e 70 mil equipamentos imobiliários 805 mil além da doação do prédio totalizando 1 milhão 875 mil a escola estadual de Jauma Marques e a escola estadual Carlos Drummond vão receber no total em obras 10 milhões e 400 mil e em equipamentos imobiliários 1 milhão 220 mil 14 milhões 120 mil em investimentos para educação escola estadual Francisco Cardoso Assunção 550 mil em obras 210 mil em imobiliário escolar 760 mil no total escola João Lopes Gontijo 550 mil em obras 210 mil em imobiliários 760 mil no total escola Washington Modesto Gontijo de Faria 11 milhões e 700 mil em obras 1 milhão 210 mil em equipamentos imobiliários totalizando 12 milhões 910 mil a escola José Joaquim Lages e a escola Maria da Piedade Rocha 11 milhões e 700 mil em obras 1 milhão 310 mil em imobiliário e equipamentos 13 milhões no total a escola João Correia Armont 5 milhões e 200 mil em obras 1 milhão 220 mil em equipamento imobiliário totalizando além de 1 milhão e 200 mil para aquisição do imóvel totalizando 7 mil 620 mil 620 mil reais a escola vereador José Roberto Pereira 9 milhões e 700 mil em obras 1 milhão 220 mil em equipamentos imobiliário e 1 milhão e 450 mil para aquisição do imóvel totalizando 12 milhões 370 mil a escola Manoel Martins Melo 7 milhões e 500 mil em obras 910 mil em equipamentos imobiliário totalizando 8 milhões 410 mil reais e a escola Alessandra Salum Cadar 5 milhões e 500 mil em obras 1 milhão 190 mil em equipamentos imobiliário quando eu falo de equipamentos imobiliário eu estou falando de carteiras novas para os alunos geladeira na cantina todo equipamento de fogão industrial que é necessário tudo o que é preciso para que esses alunos possam ter mais qualidade no atendimento na escola totalizando 6 milhões 690 mil para a escola Alessandra Salum Cadar ou seja o processo de municipalização de Neves para além do foco principal que é e sempre será a melhoria da qualidade da educação básica que é a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos em português em matemática na capacidade de interpretar texto de resolver problemas ele ainda prevê um investimento do governo do estado na educação do município na educação das crianças e dos jovens de Neves de 125 milhões 995 mil reais são quase 126 milhões de reais para melhoria de infraestrutura de escola equipamento imobiliário para Ribeirão das Neves para as crianças e jovens para os estudantes de Neves ou seja a gente aqui está falando só desses aportes iniciais que serão feitos em termos de investimento do governo e ainda existe todo o recurso que é associado a cada uma das matrículas municipalizadas que vai ser recebido de forma recorrente pelo município para arcar com as despesas para a cobertura desses dos investimentos das necessidades de recurso em educação para que no final das contas a gente possa ter uma gestão mais próxima mais individualizada uma gestão educacional com foco na melhoria da aprendizagem e que o que as evidências hoje já mostram a municipalização gera sim melhoria de qualidade de educação gera aumento de DEB faz com que crianças saiam com o melhor conhecimento de português e matemática de suas escolas obrigada obrigada deputada Laura por gentileza só poderia só repetir qual é o valor total de investimento com a municipalização em Neves são 125 milhões 995 mil reais disso o que que é o que que é obra e o que que é equipamento são 103 milhões 490 mil em obras 17 milhões 355 mil em equipamentos e 5 milhões e 150 mil em aquisição de imóveis nesse caso qual que foi o critério utilizado para esses recursos para definição desses recursos só saberia o que é presidente esse é são os recursos que estão constantes no termo de adesão do município de Neves e foi o montante de recursos avaliado como necessário para que fosse feita a municipalização dessas matrículas que estão previstas são quantas matrículas das escolas que foram lidas aqui em Neves são quantas matrículas o estado está repassando para o município no caso bom a senhora pode perguntar isso para o governo se for o caso a gente pode fazer um requerimento nesse sentido mas eu imagino que que talvez até as nossas convidadas aqui tenham a informação eu tenho a informação das escolas as 20 escolas a senhora saberia me dizer serão todas integralmente municipalizadas ou parte delas será municipalizada acontecendo a coabitação são 20 escolas dessas 20 escolas quantas seriam completamente entregues ao município e quantas teriam uma coabitação estado e município a senhora saberia me dizer algumas delas eu acho que é municipalização total outras não você sabe quantas são total e quantas vão ser coabitação não ou se é coabitação ou se é transferência para outro prédio outra estrutura do município tem aqui a escola estadual Francisco Labanca não é coabitação José Pedro Pereira não é coabitação Pedro Fernandes Souza Júnior não é coabitação então o que não é coabitação deve ser transferência integral do prédio de toda a escola é inclusive muitas delas prevê a doação do prédio também pelo governo do estado mas qual o critério para se chegar a esse termo de adesão por parte no caso do governo do estado que é quem vai passar 125 milhões mas qual o critério para esse valor e para essa para esse formato do termo de adesão a senhora saberia me dizer presidente como a senhora sabe esse termo de adesão ele está previsto no programa mãos dadas e é feita através de uma decisão conjunta entre o governo de minas e a prefeitura de neves o objetivo no final das contas é que sejam municipalizadas essas matrículas que foram avaliadas no diagnóstico realizado pela secretaria de estado de educação onde a gente tinha mais de 400 municípios onde era possível fazer a municipalização sem prejuízo em termos de capacidade de arcar com os investimentos necessários para aquelas matrículas então isso está previsto no estudo da secretaria que se eu não me engano a gente já aprovou o requerimento inclusive nessa comissão solicitando detalhamento do estudo então é só ter acesso a essas informações que os dados estão lá ok só saber me dizer esses 125 milhões eles estão dentro dos 25% que obrigatoriamente o estado tem que investir em educação não sei os dados estão dentro dos 25% não sei te passar essa informação tá bem a minha dúvida na verdade eu tenho tido essa dúvida recorrentemente por exemplo Betim foram 69 milhões e lá são 15 escolas afetadas pela municipalização verão das neves são 125 milhões para 20 escolas afetadas ou aí na negociação então a nossa dúvida recorrente é do critério objetivo porque foram 125 milhões para um município 69 milhões para outro os valores eles são sempre diferenciados e qual seria o critério técnico adotado pelo governo do estado eu sei que é o termo de adesão eu sei que há exatamente esse encontro e essa negociação dos executivos municipal e estadual mas a minha dúvida que não está prevista em nenhuma legislação na resolução que é o que a gente tem sobre mãos dadas também não está previsto no projeto de lei que institui mãos dadas que está em tramitação aqui na assembleia qual é a metodologia desse critério como se chega a determinados valores e a minha outra preocupação é se nisso então o governo do estado estaria retirando esse investimento daquele percentual mínimo que deve ser aplicado em educação que diz respeito aos 25% então são essas as minhas dúvidas do que eu tenho acompanhado do que eu tenho discutido em relação ao mãos dadas por isso eu fiz os questionamentos que a senhora trouxe as informações de Ribeirão das Neves mas assim o que a coabitação a coabitação tem um impacto muito forte nas duas redes porque são duas redes que funcionariam no mesmo prédio por outro lado a não coabitação ou seja significa a entrega total do prédio como é que se daria na relação com a comunidade escolar ou se há transferência para a estrutura do município e portanto essa transferência tem um impacto direto e imediato considerando que estamos em outubro temos pouco tempo ainda de ano letivo de 2021 e no próprio planejamento do estado esse processo de adesão ele seria no primeiro semestre e nós estamos de outubro para a finalização na verdade do ano letivo ainda com demanda de municipalização mas são esses questionamentos e a gente segue aqui talvez os próximos convidados possam nos trazer aqui mais discussões em relação especificamente ao Ribeirão das Neves só para complementar dois pontos que foram tocados aqui primeiro foi feita a comparação de Betim com Neves na quantidade de recursos que foram disponibilizados em termos de investimento na educação e a quantidade de escolas municipalizadas a senhora sabe muito bem como eu também que nesse caso a gente não se trata de uma simples regra de três escolas a gente tem escolas que são muito maiores e que necessitam de muito mais recursos ou escolas que sejam do mesmo tamanho mas que uma tem uma infraestrutura muito pior do que a outra então simplesmente fazer uma regra de três de 15 escolas é x de recurso 20 escolas tem que ser x de recurso isso não vai ser o resultado que a gente precisa para melhoria da qualidade da educação e o que aquela escola tem de fato de necessidade esse é um ponto o outro ponto em relação a aplicação dos 25% constitucionais eu realmente não sei dizer prefiro não antecipar uma informação que eu não tenha certeza absoluta mas fato é que se investir em melhoria de infraestrutura de escola e se investir em equipamento eu estou falando de carteira para aluno estou falando de computador principalmente agora no momento que a gente vive de pandemia o quanto é importante se investir em reforma de escola em equipamentos em imobiliário não for um investimento em educação enfim existem outras formas de se investir mas essas de fato são investimentos em educação a gente está cansado de ver a escola caindo aos pedaços o que é um absurdo porque os nossos alunos merecem o melhor tratamento possível mas isso é investimento também em educação então acho que esse é um ponto um ponto importante bom ótimo que a gente já recebeu aqui as informações são cerca de 3,7 mil matrículas em neves que serão municipalizadas e os critérios para para adesão ao programa mãos dadas e a forma que se chega nesses valores de investimento e nas matrículas que serão municipalizadas mais uma vez um acordo entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura do Município usa como critérios o número de matrículas e a infraestrutura necessária para a prestação de serviços educacionais de qualidade para esses alunos nós vamos dar continuidade de fato há uma as minhas perguntas é porque a gente não tem lugar nenhum que a gente possa ter os critérios objetivos cada escola é uma estrutura cada rede é uma estrutura mas qual é a metodologia para se chegar a determinados valores os termos de adesão são feitos entre executivos não tem transparência é uma negociação direta muitas vezes eu tenho acompanhado vários projetos que o termo de adesão não é apresentado à Câmara Municipal então é preciso questionar a prefeitura porque a prefeitura não encaminha o termo de adesão postos de caudas é esse exemplo eu estive lá na sexta-feira o prefeito encaminhou o projeto de lei para a Câmara sem dizer o que ele negociou ou pré-negociou através do termo de adesão e não tem critério objetivo para cada município é uma situação a gente não tem acesso porque não tem um portal da transparência sobre essas questões o que nos leva a questionar a falta de informações e de transparência nas negociações do Mãos Dadas mas nós vamos dar sequência continuando o nosso trabalho eu quero chamar agora a Cristiane Presidente pela ordem só para complementar alguns questionamentos que foram feitos que eu recebi o retorno aqui sempre nesse compromisso justamente da transparência e de que a gente tenha os retornos adequados e necessários esse valor do Mãos Dadas ele não está dentro dos 25% constitucionais previstos para a educação então aqui a gente está falando do investimento que vai ser feito de 25% em educação mas todo esse investimento só para o município de Neves em educação então para além do que é previsto constitucionalmente de obrigação só para eu poder entender melhor o Mãos Dadas ele está na rubrica orçamentária do atendimento aos municípios que a senhora está me informando em nome do governo do estado é que essa rubrica do atendimento aos municípios que está sendo direcionada por Mãos Dadas não computará no mínimo de 25% sim exatamente isso eu queria aproveitar eu queria aproveitar presidente e aproveitar o espaço aqui nessa audiência inclusive mais uma vez nesse no nosso na nossa necessidade de ser sempre transparente trazer as informações de forma clara e inclusive possibilitar a participação das pessoas nos assuntos que são relevantes para a educação como está sendo realizada nessa audiência aqui hoje eu gostaria de pedir que por favor a senhora marcasse a audiência pública que foi aprovada aqui nessa comissão uma audiência pública de minha autoria para a gente tratar de práticas inovadoras em educação é um assunto onde o que a gente pede através desse requerimento que foi aprovado na comissão por unanimidade é justamente poder discutir práticas inovadoras em educação a gente quer ouvir a sociedade a gente quer ouvir os profissionais da educação a gente só quer ouvir e debater o assunto e infelizmente por mais que diversas vezes eu já tenha solicitado que essa audiência fosse agendada proposta diversas datas essa audiência já nunca é marcada então quero de público aqui aproveitar para fazer mais um apelo mais um pedido a presidente para que a gente possa ter essa audiência marcada e possa debater esse assunto obrigada obrigada deputada com certeza vamos agendar vamos dar sequência agora ouvindo a Cristiane Neves que é mãe de aluna integrante do colegiado da escola estadual Pedro Pereira ela está conosco virtualmente então agradeço a presença aqui na nossa sala remota e passo a palavra a Cristiane para as suas considerações vocês estão me ouvindo sim a gente te escuta a gente só não te vê sua câmera está desligada eu vou iniciar aqui vou iniciar a câmera é porque eu estou na rua participando mas eu estou na rua então falando sobre a municipalização das escolas estaduais eu como mãe de aluno meus dois filhos eles estudam em escolas públicas estaduais eu não acharia que seria tão viável passar uma administração a mais haja vista que o município ele já vem com dificuldades eu moro em Ribeirão das Neves na cidade de Ribeirão das Neves há 26 anos então eu posso falar com muita proporção eu sempre participei de todas as atividades voltadas à educação do município e hoje falando para os meus filhos colocar toda a responsabilidade de gerir de administrar não só na parte da educação mas também da estrutura das escolas eu acho que é uma responsabilidade maior é uma carga a mais para o município reforçando novamente haja vista que o município ele já encontra dificuldades para administrar a rede municipal de educação então assim quanto a escola Zé Pedro Pereira minha filha é aluna desde o primeiro aninho dela meu filho ele estudou o primeiro ano até o quinto ano dele hoje está no oitavo ano em outra escola da rede estadual então assim eu tenho a satisfação com a qualidade que por mais que foi colocado né pela deputada representando o governo sobre as qualidades né dos prédios da rede estadual que esse valor vai vir para fazer né essa melhoria eles podem sim fazer essas melhorias então e manter a administração das escolas junto ao estado né o porquê fazer toda essa reestruturação para repassar para o município administrar né então assim eu consigo ver com uma dificuldade como mãe como participante do colegiado eu consigo ver essa dificuldade tá participando com um DEB da escola do município de Ribeirão das Neves então a gente já via né tendo essas interlances com as gestões anteriores e assim as demais que hoje estão então eu vejo que na educação vai dar um impasse sim colocar mais responsabilidade né mais quantidade de escolas para esse município administrar né num contexto assim eu não vejo com bons olhos que façam a melhoria que façam o investimento nas escolas estantuais mas que mantenha o estado fazendo essa gestão já que também é de responsabilidade dele né a educação né é responsabilidade também do estado Cristiane você finalizou finalizei sim eu agradeço pela fala eu que agradeço sua presença e participação aqui conosco eu acho que a melhor forma de a gente compreender a realidade é conversar e escutar quem a vive né então se nós não escutarmos mães pais profissionais da educação nós não vamos entender os reais impactos do projeto de municipalização é quando o governo do estado tenta trazer o debate de qualidade da educação na verdade ele está dizendo que o que ele oferta não teria qualidade e portanto seria necessário transferir para o município para que essa transferência gerasse qualidade então eu quero também chamar a atenção sobre essa 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 falsa polêmica não é porque cria um argumento que não corresponde à realidade como se a rede estadual não tivesse qualidade ou que só fosse possível avançar na qualidade da educação se o ensino fosse ofertado pelo município quem conhece escola estadual sabe que o ensino é de excelente qualidade sabe que os profissionais se esforçam tanto para uma boa gestão quanto para o alcance de indicadores né esses que são normalmente utilizados para fazer essa medição em relação à qualidade da educação no nosso estado eu particularmente sou crítica aos indicadores como IDEB porque eles não conseguem traduzir a complexidade da educação e da escola mas mesmo com esses indicadores que existem a rede estadual tem bons indicadores o que vai acontecer a médio e longo prazo é que os municípios não comportarão aqui em Ribeirão das Neves nós estamos falando de quase 4 mil matrículas eu e a deputada Andréa de Jesus estivemos em Ribeirão das Neves fazendo visita em escola tanto escola estadual quanto escola municipal então quem conhece a realidade sabe das deficiências e das dificuldades existentes nas redes municipais de educação e mesmo com essas dificuldades o estado está transferindo matrículas e responsabilidades para os municípios então nós nos esforçaremos para fazer um acompanhamento de médio prazo exatamente nessas escolas onde as prefeituras estão aceitando a municipalização para que nós tenhamos de fato uma fiscalização daquilo prometido daquilo entregue e da realidade 20 escolas quase 4 mil matrículas tem um forte impacto nas comunidades escolares e na vida dessas comunidades dessas crianças e também dos profissionais da educação e eu tenho observado também toda vez que a gente vai discutir educação a gente escuta assim mas o foco é o aluno quando discuta o foco é o aluno é tentando contrapor a uma fala de uma professora não existe educação sem a professora eu queria alertar isso viu gente a educação não consegue ser feita por uma tela de computador a educação não consegue ser feita de outra maneira que se não pela atuação de uma profissional que é a professora a educação não consegue acontecer sem auxiliar de serviços sem a gestão da escola através da direção sem a pedagoga então não é possível sempre ser contrapor toda vez que a gente vai conversar é como se nós fôssemos corporativos e não pensássemos no aluno exatamente por pensar no aluno que a gente dá voz às professoras porque a gente tem que escutar quem entende quem está na realidade se a gente não entende não sabe a realidade a gente passa vergonha em responder coisas que não são a realidade daquilo que nós estamos conversando vamos dar sequência para ouvir a Edilene Guimarães que é professora da escola estadual vereador José Roberto Pereira para que ela traga aqui a sua contribuição ao debate ela está conosco tá Edilene você precisa abrir o seu microfone Edilene seu microfone continua fechado a senhora precisa abriu isso abriu ok bom dia a todos sou Edilene da escola estadual vereador José Roberto Pereira em Ribeirão das Neves e quero deixar aqui exatamente o que está acontecendo a minha indignação sobre a transparência sobre esse projeto não dado de como funcionária não está sabendo não está ciente do que está passando fui informada dessa semana em pleno recesso que a escola que trabalha vai estar sendo municipalizada e acredito também que nenhum aluno nenhum pai nenhum responsável está ciente disso porque nós funcionários não estamos cientes os pais menos ainda porque não foi nada repassado então gostaria até nessa audiência está pedindo isso está analisando isso como será feito como ficará a vida de todos os funcionários eles estão colocando que os efetivos vão estar garantidos pelo governo de Minas em todo o processo mas até agora não temos conhecimento de como isso vai acontecer e a escola como foi falado aí não é feita do aluno dos professores tem outros funcionários é toda uma equipe toda uma comunidade escolar ali que a vida está envolvida então eu espero que a partir agora dessa audiência a gente tenha mais informação tenha mais transparência nesse processo de como tudo vai acontecer e agradeço a participação e a compreensão e que a comunidade venha ter informação também a respeito disso Obrigada Edilene eu passo agora para as considerações do Anderson de Moraes ele que é diretor da escola estadual Antônio Rigueira da Fonseca para as suas considerações também Rigueira da Fonseca Anderson, você nos escuta? Escuto, mas vocês me ouvem? Sim, também te escutamos. Com você a palavra, por favor. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de desejar bom dia para todos os presentes. Quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, a deputada Laura Serrano e demais deputados presentes. Quero cumprimentar a Denise Romano, como representante do Sindhute, Marcela, que eu acompanho, representante Ribeirão das Neves. E quero cumprimentar também todos os participantes que estão, tanto de forma presencial nessa audiência pública, como de forma online, nos acompanhando nesse momento. Então, me apresentar de forma rápida, sou Anderson de Moraes, diretor da Escola Estadual Antônio Higueira da Fonseca, na região central de Ribeirão das Neves. Estou diretor há quase seis anos e atuo no município há mais de dez anos, como professor. E também representante dos diretores no CME, que é o Conselho Municipal de Educação de Ribeirão das Neves. E estou ali presente, dentro dessas discussões, no que tange a educação no município de Ribeirão das Neves, representando aí os meus colegas diretores. Enquanto diretor de escola da rede estadual, servidor público do Estado, eu vou fazer só um breve relato de como foi esse processo, de como nós, na gestão escolar, acompanhamos esse processo ao longo dos últimos meses. De início, quando chegou o projeto Mãos Dadas, para nós, enquanto documento, enquanto memófício, publicado, publicizado pela Secretaria de Educação, constava ali uma série de medidas e normativas a serem seguidas, mas até então nada discutido. Ficou a ser definido, que seria uma discussão entre as superintendências regionais de ensinos e a Secretaria Estadual de Educação, juntamente com as secretarias municipais, que, conforme a Beatriz falou anteriormente, chegaria a ser um acordo para definição de metas e definição de um plano, a qual seria executado de imediato após a assinatura desse tempo. Então, a partir dali, ficou essa questão no ar e a vida seguiu. Em relação ao Ribeirão das Neves, a gente que já está ali há mais tempo, essa discussão em relação à municipalização, ela sempre foi algo que pairava no ar. Inclusive, nós tivemos em 2000, não me engano se foi 18 ou 19, nós tivemos uma municipalização integral de uma escola, o Jaumir Lopes, que foi um processo diferente desse processo que está acontecendo agora, ele veio de uma outra demanda, de uma outra situação. E lembro-me a época que a Secretaria Municipal de Educação do município de Ribeirão das Neves, a época, informou-nos no Conselho Municipal que foram oferecidas 100% das escolas que fossem exclusivamente anos iniciais. e que, na época, a Prefeitura optou por municipalizar somente o Jaumir e que as outras escolas seriam debatidas futuramente. Isso ainda lá em 2018 ou 2019, eu não me recordo bem o ano. Então, esse discurso, ele sempre veio colocado, ele sempre estava ali presente e pairando as discussões. Quando veio a questão do projeto Mãos Dadas, e aí a gente foi convidado, eu, como representante dos diretores, fomos convidados para uma audiência pública na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves. Chegamos lá e, para mim, é surpresa, porque, vindo desse processo paulatino de municipalização e tudo, para mim, é surpresa. A gente parou de discutir a municipalização dessas, em tese, cinco escolas para discutir a integralidade da municipalização das matrículas de educação de anos iniciais do município. Eu até me assustei na época por conta do montante, mas essa era a pauta da discussão a partir dali. Estava colocado, então, que nós teríamos, então, ao invés de 3 mil matrículas, passou-se a falar, a partir de julho, em 11 mil matrículas, e o montante que seria alocado para esse processo, junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, de algo em torno de 30 milhões. Então, a partir daquela audiência, houve muitas discussões, muitas apresentações, e, a partir dali, após a finalização dessa audiência pública, a discussão ficou entre a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual. E nós, enquanto diretores, estávamos acompanhando isso de forma distante, porque nos foi falado que qualquer discussão deveria ser colocada posteriormente à assinatura do termo, porque sem a assinatura desse termo, não haveria do que se conversar, porque não teríamos parâmetros para isso. Então, isso foi colocado para a gente, e a gente está nesse aguardo até hoje. Então, estamos tranquilos em relação a isso. E aí, a partir do dia 5 de outubro, onde houve a votação na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, pontuando aí o projeto e o plano de ação que foi apresentado pela deputada Laura Serrano, que aí, a partir daquelas discussões iniciais, houve aí o processo de municipalização, assinatura desse termo, de 7.300 matrículas aproximadamente, e 20 escolas. Então, não foi a totalidade das escolas do município, mas foi quase a sua integralidade. Então, nós estávamos discutindo lá, 11 mil foi para 7 mil, e o montante inicial, que era de 30 milhões disponíveis, foi para 125 milhões. E aí, a partir daí, da assinatura desse termo ali, no dia 5 de outubro, a superintendência de Metropolitana C, que é responsável pela município de Ribeirão das Neves, se comprometeu, durante essa próxima semana do dia 18, a fazer uma série de reuniões, encontros com os diretores, para esclarecer todo esse processo. Então, eu não tenho muito o que falar sobre como será a posteriori, porque eu ainda não tenho essas informações. Então, o que eu posso falar é do processo como tem sido até aqui. Então, o que me resta são dúvidas ainda, espero que ao longo dessas próximas semanas possa ser esclarecido. A minha escola, Antônio Rigueira da Fonseca, é uma das escolas que sofreu o processo de municipalização. E aí, nós temos três realidades, por enquanto, dentro do município. Aquelas escolas que foram integralmente municipalizadas, que dentro do documento, são seis escolas no total. Essas escolas passarão o prédio mobiliário e todos os instrumentos ali para a prefeitura, inclusive com mudança de nome das escolas. E aí, uma coisa que os vereadores se comprometeram era que mudaria só o estadual para municipal, manteria aí o nome de origem. E nós temos a outra situação daquelas escolas que haverá transferência dos alunos para a rede municipal, que eu entendo que seria pegar esses alunos e encaminhar para alguma escola municipal próxima. E teremos o caso de coabitação, que é o meu caso também, que seria durante, pelo menos durante um tempo, mas eu não vou saber explicar o certo como que isso vai funcionar, a coabitação dentro do mesmo prédio de uma escola municipal e uma escola estadual ocupando o mesmo prédio. Também não faço ideia de como isso vai funcionar, mas como eu disse, nos próximos dias, durante essa semana, nós teremos esse encontro para ir esclarecendo não só a gente, também como a comunidade. Então, de praxe, em relação ao processo dentro do município de Ribeirão das Neves, o que eu posso falar é isso. Eu não sei se a deputada Laura está aí ainda, eu só gostaria de fazer uma pergunta porque eu fiquei em dúvida na fala dela e é importante para a gente esclarecer esse ponto, porque na hora que ela fala de 125 milhões e ela vai colocando ali, mensurando o valor por unidade escolar, e ela fala que esse valor será alocado para reforma, ampliação e investimento nas escolas que estão ali. Eu só fiquei em dúvida o seguinte, aquele valor de 125 milhões e os respectivos valores por unidade de ensino é um cálculo para a alocação de recursos junto à prefeitura, ou seja, aquele valor será cedido à prefeitura de Ribeirão das Neves conforme foi anunciado pelos vereadores para investimentos do município, como construção de escolas, ampliação de escolas já existentes da prefeitura, ou isso será, conforme ela falou, alocado na escola estadual. Eu estou falando isso porque me preocupo muito, porque, só para esclarecer, porque senão pode gerar dúvidas e cobranças futuras que não condizem, porque, por exemplo, conforme o documento, consta 10 milhões para a escola Antônio Rigueira, mas, de repente, se não acontecer nada na escola, eu posso vir a ser cobrado posteriormente por isso. Então, eu só queria esse esclarecimento nessa questão dos valores aí que me surgiu dúvida. Mais no mais, eu só queria dizer isso, gostaria de agradecer a participação e deixar aqui o meu relato desse processo e da minha expectativa de maiores esclarecimentos que vai vir a acontecer nesses próximos dias. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a Beatriz Serqueira pela oportunidade. Anderson, obrigada. A deputada Laura Serrano teve outro compromisso, mas eu te esclareço que municipalização, os recursos é para o município, não mãos dadas, inclusive que a rubrica atendimento aos municípios não é para a infraestrutura da rede estadual, nem da escola estadual, nem compra de equipamentos para escolas estaduais. O projeto mãos dadas, que está orçamentariamente no atendimento aos municípios, diz respeito ao município e a contrapartida para a infraestrutura do município. Via de regra é dessa forma. Então, os recursos anunciados são na contrapartida para o município, não para escolas estaduais, porque para escolas estaduais existe outra rubrica no orçamento, existe outra dinâmica que é própria do Estado e que não repassa recursos para os municípios, no caso das escolas estaduais. Eu vou passar agora para as considerações, mas, de qualquer forma, o questionamento seu está feito, na oportunidade, a deputada Laura Serrano também deve fazer contato com você. Eu quero passar para as considerações da professora da escola estadual, Manuel Martins de Mello, Maria da Glória, para que ela também traga a sua discussão aqui para o nosso debate. Bom dia a todos. Eu agradeço pela oportunidade. Você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Nós só não temos imagem sua, sua câmera está fechada. Onde que eu clico aqui? Mais menu do vídeo, espera aí. Agora está certo. Agora sim. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todo o parlamento, toda essa equipe que está do nosso lado. E vou começar a completar... É rápido que eu vou falar, mas eu vou começar completando a fala do diretor da escola estadual Antônio. A escola é antiga, Jaumir Lopes. Hoje eu estou lotada lá. Eu sofri todos os impactos do fechamento das escolas da prefeitura. Fiquei com um excedente, fiquei sendo jogada aqui para ali, fui humilhada demais da conta, muito humilhada mesmo. Já vou falar no português curto e grosso. Se eu estou lá, é porque eu corri muito atrás, e assim, a gente... Eu passei por isso. Graças a Deus eu estou lá e tal. Mas eu da escola Manoel Martins de Melo e estou falando em nome de todas as minhas... O aluno nos preocupa, sim, porque nós amamos a nossa profissão. A nossa profissão, ela é interna, ela vem de dentro para fora. Agora também temos que pensar em nós, em nós como profissionais, como os nossos direitos. Como assim? Quer dizer que você passa por todo um processo até ser concursado. Aí, de repente, chega um balde de água fria. Hoje vocês não são matados, vocês são da prefeitura. E ponto com. É assim que funciona? Porque foi a notícia que temos é essa. Chegaram aqui na sexta-feira, antes de começar o recesso, e vem nos trazer a notícia, que nós, a partir de 2022, não seremos mais funcionárias, que o primeiro ao quinto será da prefeitura. E vai existir o projeto Coabitá, porque aqui atende a modalidade, o ensino fundamental 2 e também o médico. Então, assim, e como vai ficar a nossa situação? O aluno, sim. O aluno, a gente sempre dá um jeito. O aluno, de toda forma, quando o profissional é um profissional de verdade, ele não fica desamparado. Só que no Manuel Martins, eu já tenho 17 anos de trabalho. Eu tenho, tem 5 anos que foi publicada a minha promoção, a minha progressão, e até hoje nada. Quando eu fui correr atrás, disse que eu estava na condição de subsídio, tinha que fazer a minha revisão de subsídio. E algumas colegas minhas posicionadas, né? Tanto na promoção quanto na progressão, e o meu está até hoje. E agora a escola municipalizou. Às vezes não é só eu que estou nessa situação. Bom, eu gostaria de deixar aqui a minha queixa, né? O prefeito e eles votaram lá na Câmara. O prefeito, os vereadores, decidiram pela nossa vida profissional, sendo prestar um concurso e alcançar uma efetivação. Tem todo um trâmite, tem todo um processo, tem todo um edital. Agora, eu não entendi por que ele fez isso de uma hora para outra, porque o que estávamos sabendo é que gradativamente isso iria acontecer. Esse ano acabava o primeiro, o outro ano acabava o segundo ano, e o terceiro, e assim ia. Agora ele chega aqui sexta-feira com esse balde de água fria. Ah, foi votado na Câmara. É muito fácil a gente reunir todos os políticos e votar num projeto de lei que vai nos favorecer. E isso é passado para as comunidades. Isso é uma falta de respeito muito grande, pelo menos é o que eu penso, porque eu acho que deveria de reunir todas as unidades, chamar, explicar e resolver a vida dos funcionários. Porque, afinal de contas, nós temos direitos. Quais escolas não foram atingidas pela municipalização para que possamos pedir, pelo menos, uma mudança de lotação? Porque são dois pesos e duas medidas. Tem o aluno e tem o professor com os direitos dele. Agora eu digo, se a educação do Estado não é de qualidade, é de qualidade sim, tá? É de qualidade sim. E o bom profissional que trabalha no município é o mesmo que trabalha no Estado. Não existe profissional ruim em uma categoria de trabalho, é estadual, em uma situação funcional, desculpa aí a palavra, e bom profissional na rua. Nós somos profissionais em qualquer situação. E a BNCC, ela é para todas. Então, assim, é uma coisa que aconteceu no escuro. As meninas das minhas colegas não sabem o que vai acontecer. Nós estamos, assim, afoitas demais com tudo isso. Nós estamos sem saber o que vai acontecer. Essa situação minha de progressão e promoção, claro, é particular, sim, mas eu já estou citando aqui como um exemplo de falsibilidade do governo. Porque a obrigação dele é cuidar dos funcionários dele, dos funcionários públicos. Ele não é responsável por isso? Eu acho o seguinte, eu acho que o governador, ele está fazendo da escola, está fazendo patrimônio público, é a empresa dele. Aqui não é a empresa dele. Quando a gente é eleito para exercer um cargo político, tem toda uma legislação a seguir. Não pode ser do jeito da gente. O que é da gente é da gente. O que é público é público. São modalidades diferentes. Eu acho que com nós foi uma falta muito grande, com as crianças também, porque os pais também não estão sabendo. Eles não estão sabendo da situação. Então, eu estou falando aqui em nome de todas as minhas colegas que vão sofrer esse impacto com muita força, principalmente os designados, que não sabem o que vão fazer. E nós, que somos efetivos, para onde nós vamos pedir remoção? Remoção, porque mudança de latação para neves, a gente não quer pedir. porque todas as escolas foram atingidas por esse projeto de mãos dadas. Essa é a minha queixa, essa é a minha fala. Nós estamos assim sem saber de nada. E a última fala minha agora é essa. Dizem que vai ter uma reunião em todas as escolas, cada semana em uma escola. Eu gostaria de saber, porque nós estamos sem esclarecimento nenhum, direito, de como vai funcionar a nossa situação. Só isso e bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, trazendo aí suas considerações ao debate. Vou passar agora para o professor Alessandro Hipólito da Silva, para ele também trazer seu posicionamento em relação ao nosso debate. O Alessandro está participando conosco também virtualmente. Bom dia, Alessandro. Seu microfone está fechado. Continuou fechado. Agora abriu. Ah, sim. Eu estava pedindo para o anfitrião liberar aqui. Agradecer a Beatriz Serguida pelo espaço. É importante estar aqui nessa audiência pública. Eu sou morador aqui de Ribeirão das Neves. Acompanho a luta do Sindhúti, subsédio aqui de Ribeirão. Estou aqui hoje como um convidado, não como professor, eu sou graduado em filosofia, mas profissionalmente atuo como assistente social e venho aqui hoje para manifestar o nosso apoio, o encontro, a entidade organizada em Ribeirão das Neves, o Partido dos Trabalhadores, a qual faço parte no Diretório Municipal, o nosso posicionamento de solidariedade ao Sindhúti, subsédio Ribeirão das Neves. Fomos pegos de surpresa pelo voto do nosso vereador, baseado no apoio dele e não do partido ao prefeito municipal Juninho Martins. O voto do vereador Messias não representa o posicionamento discutido internamente no Partido dos Trabalhadores Executivo e Diretório Municipal de Ribeirão das Neves, cujo posicionamos contrário ao projeto de municipalização das escolas estaduais aqui no município de Ribeirão das Neves. Fizemos no sábado uma reunião de urgência extraordinária para pautar o posicionamento do vereador e elaborar uma nota de reparação pública que veiculará na cidade, a partir dessa audiência, como um movimento de reparar, embora o dano já tenha sido causado. Porque o voto do vereador Messias pode estar sendo repercutido como um posicionamento do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão das Neves. Na nota que fizemos ontem e aprovada pela comissão, nós elencamos sete elementos que nos fazem colocar contrários à municipalização. Muitos dos elementos já foram ditos aqui. Por exemplo, a ausência de um debate amplo com a população de Ribeirão das Neves, o que se restringiu à realização de apenas uma audiência pública e que nesse período de pandemia restringe e restringiu a participação de toda a sociedade. Então, ou seja, precisaria de fazer um debate amplo, ir nas escolas que serão afetadas, conversar com os profissionais, ouvir os profissionais, ouvir os pais de alunos, como trouxe aqui a mãe de um aluno. Esse debate não foi feito. Nós não tivemos uma amplitude desse debate junto à comunidade acadêmica e também pais de alunos. Outro movimento que nós colocamos, o segundo ponto, o modo nada republicano em que a PL 051 de 2021 tramitou na Câmara Municipal, inclusive com o vereador, não informando aos interessados direto que a matéria seria posta em votação na sessão do dia 5 do 12, do dia 5 do 10 de 2021, para assim evitar a mobilização e possível presença do Sindicato na sessão plenária. Quero salientar aqui que, infelizmente, o presidente dessa comissão é o nosso vereador. Ele tinha, por orientação partidária, passar as informações necessárias para que o sindicato pudesse se mobilizar e fazer pressão. A Marcela gravou um vídeo que circulou em Ribeirão das Neves, que ela procurou por diversas vezes a Câmara e sempre teve como resposta que não havia nenhuma matéria dessa natureza para ser votada. De igual modo a Marcela, a Marcela Amador, nós também, do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão das Neves, ficamos perplexos com a atitude do nosso vereador. Outro ponto que nós colocamos aqui, que é os estudos de especialistas, sobretudo do DIEESE, dizendo da perda de receitas e deste no investimento da educação. E, por último, quero dizer que está aqui na nota, a Beatriz já disse aí, que ela, juntamente com a Andréia, deputada Andréia, esteve visitando as escolas. E eu quero dizer aqui que o município de Ribeirão das Neves, na gestão Juninho Martins, não construiu sequer nenhuma escola, muito menos polos para educação infantil, que já havia sido orçado e deixado já encaminhado a destinação de recursos do governo anterior ao do Juninho, a construção de cinco novas unidades escolares para atendimento da educação infantil. Nenhuma delas sequer saíram do papel aprovada em 2015, só não foi em obra devido ao processo de impeachment sofrido pela presidenta Dilma, que impactou na construção, na consolidação desse convênio que construiria essas cinco unidades escolares. Então, hoje, nós estamos, estou aqui hoje representando o Partido dos Trabalhadores, o Diretório Municipal de Ribeirão das Neves, para dizer na pessoa da Marcele e todos os profissionais em educação de Ribeirão das Neves que o Partido dos Trabalhadores não coaduna com o posicionamento do vereador Messias. O voto dele representa o pacto dele para com a administração municipal e não reverbera dentro da legenda do partido. E agradeço aqui por estar participando dessa audiência e muito obrigado e vamos à luta, Marcele. Muito obrigada, Alessandro. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelo posicionamento ao lado das comunidades escolares e da categoria. Nós sabemos que esse projeto, ele gera desemprego na rede estadual, vai gerar um sucateamento na rede municipal. E quando eu perguntei quais eram os critérios técnicos para a destinação dos valores, é a nossa preocupação de que isso esteja sendo tratado de forma subjetiva, de modo que a cada município, de acordo com os interesses políticos em cada município, há determinada destinação de recursos. Como não tem portal da transparência do mãos dadas? Como a gente não tem acesso à metodologia que calcula o valor para cada município, nem a abrangência do que vai ser feito? Nós, de fato, questionamos essa dinâmica de repasse de recursos que o governo do Estado tem feito. No nosso caso, que somos deputados parlamentares de um partido que defende a participação popular, que é o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é imperioso que o nosso posicionamento sempre se dê de acordo exatamente com as comunidades escolares que nós defendemos. Com transparência, com debate. Então, acho que o seu posicionamento aqui reafirma algo fundamental, que é o que tem guiado também o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Então, muito obrigada. Eu registro a presença do deputado professor Cleiton, membro efetivo dessa comissão, e passo para as considerações da Denise e de Paula Romano, professora e coordenadora-geral do Sindicute, para que ela traga sua contribuição ao debate. Muito obrigada, deputada. Agradecer pela aprovação do requerimento, cumprimentar o professor Cleiton, que está aqui conosco, companheira Marcele, os demais profissionais, companheiros da rede estadual de Ribeirão das Neves, que estão conosco na sala virtual e os que nos acompanham através das redes da Assembleia e do Sindicute também. Eu queria... O bacana da gente ter uma trajetória de luta é que a gente conhece o município e a rede municipal de Ribeirão das Neves. Nós sempre tivemos problemas em Ribeirão das Neves de excedência de professores do primeiro ao quinto ano, por conta exatamente da falta de infraestrutura da rede e da competição entre escolas na disputa por vaga, por alunos, por matrículas. Então, há alguns anos, a rede municipal de Ribeirão das Neves lida com o processo de excedência de professores do primeiro ao quinto ano, do primeiro ao quinto ano, principalmente na região ali do Justinópolis. Então, o argumento de que as professoras do Estado estarão sendo absorvidas pela Prefeitura com forma de adjunção, vemos com dificuldade esse argumento e essa justificativa apresentada pelo governo do Estado para responder aos questionamentos do que será feito da vida funcional das professoras efetivas, tem grandes dificuldades de ser implementado naquele município. Ribeirão das Neves tem um déficit de vagas na educação infantil. O município atende 26% da demanda de zero a três anos. Isso significa que mais da metade, muito mais que a metade das crianças de zero a três anos em Ribeirão das Neves estão fora das escolas municipais, estão fora das creches municipais. Então, o fundamental e imperioso seria o governo, através de um regime de colaboração e não de um regime de transferência de responsabilidades, investir na construção de creches no município de Ribeirão das Neves, de escolas infantis, onde existe necessidade. Nós já vivemos situações em Ribeirão das Neves em que, ao contrário de abertura e construção de escolas, esta prefeitura, esta gestão municipal queria fechar creches, principalmente na região do bairro Veneza, na região da 040. Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de abordar. Segundo aspecto é o desrespeito e a falta de transparência deste projeto, aprovado pela Câmara dos Vereadores de forma vergonhosa, às escondidas, sem o devido debate, sem a devida escuta, das comunidades escolares atingidas. Isso é muito grave. Isso é uma vergonha o que aconteceu. Quer dizer que eu estou legislando a respeito da vida dos estudantes, das suas famílias, dos profissionais da rede estadual, na qual a Câmara não tem competência para legislar sobre a vida funcional de servidores do Estado, e a comunidade sequer é comunicada, sequer é informada do que está acontecendo. Um grande presente mesmo, na semana do professor, nas vésperas do recesso, você receber a notícia vinda de terceiros, porque não veio da Secretaria de Estado da Educação, dizendo que você, que a sua escola será municipalizada e, provavelmente, você ficará sem o seu posto de trabalho, quem é efetivo, e quem é designado estará demitido. Estará demitido. Nós sabemos os problemas em relação aos auxiliares de serviços gerais do município de Ribeirão das Neves, que há anos não realizam concurso e que contratam todos os anos servidores para atuarem como auxiliares de serviços gerais nas escolas municipais. Não, esse setor das auxiliares de serviços da educação básica do Estado estará em Ribeirão das Neves e em todos os municípios onde mãos dadas foi aprovado e a disputa está boa, porque não foram tantos quanto o Estado pretendia as profissionais auxiliares de serviço estarão desempregadas. E aí, tem uma questão que eu fiquei pensando aqui, sabe, a gente já não é tão jovem assim, coabitação sempre foi um problema. A deputada deve se lembrar das escolas estaduais em Betim que tinham coabitação com o município. Como era difícil o relacionamento, como era difícil a gestão de dois gestores na mesma escola. E aí, nós estamos aqui vendo o governo do Estado de Minas Gerais fazendo propaganda de coabitação como se fosse a última inovação, vou usar um termo bem popular aqui, como se fosse a última Coca-Cola gelada no deserto. É uma vergonha, é um retrocesso nós voltarmos à condição de escolas que coabitam. É um vexame isso. É um vexame. Daqui a pouco, vão voltar as portas de comércio. Porque como a gente já tem muito tempo lá de atuação em Ribeirão das Neves, nós já tivemos escolas funcionando em cômodos de comércio com porta de aço que não tinham sequer janelas e que os meninos brincavam numa capoeira do lado que depois o dono da... Eu posso até dizer o nome da escola, eu sei que ela não está lá mais, lá no Vale da Prata. Depois o dono do terreno fechou o muro porque a prefeitura não pagava aluguel e os meninos não podiam brincar na capoeira com uma bolinha. Então, não é verdade que o projeto é que visa o bem-estar e o bom desempenho pedagógico do município. E aí eu queria contar uma outra questão. Tem uma escola que está aqui na lista que é o João Correia, Escola Estadual João Correia Armonde. Ela está na lista da coabitação. Essa escola fica no bairro onde está situado o Instituto Federal de Ribeirão das Neves. E esta escola, João Correia, foi a escola pública que mais conseguiu aprovar alunos para o IFMG na última vez. Na última vez que ele teve o processo seletivo como prova. Todo um projeto, toda uma dedicação da comunidade, toda uma dedicação dos profissionais da escola para inserir a comunidade de Ribeirão das Neves e fazer com que ela se apropria, se sinta que tenha a sensação de pertencimento àquela questão, àquele Instituto Federal que está localizado ali. Então, os argumentos para o Mãos Dadas são tão vergonhosos quanto o retorno do processo de coabitação em escolas estaduais. Não é verdade que as escolas estaduais, apesar do governo, não têm qualidade. Não é verdade que as professoras das escolas estaduais não têm qualidade no seu trabalho, porque, como a Maria da Glória nos disse, são as mesmas professoras que trabalham no Estado e que trabalham no município. E o Estado está atirando, jogando numa situação de fragilidade, de prejuízo da vida funcional às trabalhadoras em educação do município de Ribeirão das Neves. E não se enganem, coabitação é para avançar na municipalização nos anos finais do ensino fundamental. E depois entregar o ensino médio para a iniciativa privada. Porque esse é o movimento que nós estamos enfrentando por parte do governo do Estado e da política educacional que ele apresenta, não é política educacional, é política gerencial que ele apresenta para a educação aqui no Estado de Minas Gerais. Eu queria também dizer aos vereadores do município que todos têm base nas regiões e nas escolas onde eles decidiram sem ouvir. Então, quem está assistindo a essa audiência pública e é pai de aluno, é mãe de aluno e é trabalhador em educação, tem que fazer a cobrança, porque o projeto foi aprovado lá na Câmara Municipal, mas ainda não foi sancionado pelo prefeito. E a pressão precisa ser feita para que haja modificações nesse processo e que a comunidade escolar seja escutada, porque a comunidade escolar não pode ser tratada como garrafas engradadas, vai para um lado, vai para o outro, de acordo com a conveniência do gestor que está de plantão. Então, nós queríamos também dizer que amanhã às... Nove horas. Nove horas da manhã na Praça de Neves o Sindhute junto com a Escola Estadual Pedro Pereira que o secretário estudou lá, o prefeito também. Infelizmente, não deram devido valor às professoras da rede estadual e estão ajudando o governo do Estado a tirá-las na situação de fragilidade e de abandono. Amanhã, nós teremos uma manifestação na Praça de Neves às nove da manhã contra o processo de municipalização para impedir a sanção desse projeto vergonhoso de retrocesso que nos remete a 5692-71, por mais incrível que isso possa parecer, na época em que escolas coabitavam, na época em que eram dois turnos, duas escolas no mesmo turno e o governo tentando vender isso como se fosse uma inovação e, na verdade, é um grande, imenso, profundo retrocesso na organização, na gestão da escola pública e um desrespeito com as comunidades escolares. Era isso. Lembrando também que dia 20 nós temos uma assembleia do Sindicato que ainda vai ser feita de forma virtual com paralisação das atividades, então, é importante fazer a inscrição no link que está circulando, está nas páginas das nossas redes sociais e no site do Sindicato para que nós possamos avaliar as disputas que ainda vamos fazer contra a aprovação do regime de recuperação fiscal que é mais uma, mais um ataque do governo do Estado contra a nossa categoria e contra os servidores públicos. Obrigada. Obrigada, Denise, mais uma vez pela presença e debate sobre essa questão da municipalização. Antes de passar para as considerações do deputado professor Cleiton, eu quero chamar a atenção para o projeto de lei 051 de 2021 de autoria do prefeito municipal de Ribeirão das Neves, este projeto que foi votado na Câmara Municipal sem participação popular, sem escuta da comunidade escolar, atingindo 20 escolas estaduais de Ribeirão das Neves com a municipalização. Quero, antes de fazer as considerações, informar que tanto o prefeito quanto a Câmara Municipal e a Secretária Municipal de Educação foram convidados para esta audiência e fizeram a opção de não participar, como também de não enviar nenhum representante. Nós recebemos da Secretária Municipal de Educação uma justificativa de que ela não poderia participar dessa audiência de acordo com compromissos profissionais pré-agendados. Então, ela não pôde estar conosco, mas por parte do prefeito da Câmara Municipal convidados, nós não recebemos nenhuma, nem a presença e nem a justificativa. O projeto de lei 051, já no seu primeiro, eu vou fazer essa leitura de forma didática para que sirva de alerta para onde ainda tem projeto de lei em tramitação. Eu não sei como que projetos com o conteúdo que eu vou ler conseguem passar no controle de constitucionalidade de uma Câmara Municipal, mas vou fazer a leitura de modo que não sirva de alerta. Aqui no primeiro, no artigo primeiro do projeto, cita a legislação como se a legislação determinasse a municipalização. Então, eu quero fazer a primeira correção. No caso do artigo primeiro, está dizendo que é em consonância com o artigo 211 da Constituição Federal. O artigo 211 da Constituição Federal diz, entre outras questões, que os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil. Então, percebam que não há legislação que torne obrigatório o repasse de matrículas para o município. Tem sido muito veiculado a informação de que se não for agora com contrapartida, depois o município será obrigado a fazê-lo. Eu ainda busco qual é o termo ou a lei que estabelece essa obrigatoriedade, porque a Constituição Federal não diz que o município é obrigado a assumir todas as matrículas do ensino fundamental. Vou repetir o parágrafo 3º do artigo 211. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Estados atuam também no ensino fundamental. Então, toda vez que chega a discussão de que terá que assumir, que o município terá que assumir a matrícula dos anos iniciais, não corresponde à verdade nem à realidade de acordo com a legislação. É um regime de colaboração. E nesse regime de colaboração, o Estado também é responsável pelo ensino fundamental. No artigo 2º do projeto de lei do prefeito, que foi votado pela Câmara Municipal, está escrito assim, caberá ao Estado de Minas Gerais o repasso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, relativos aos anos, aos alunos, desculpa, assumidos pelo município em Ribeirão das Neves. O que faltou aqui esclarecer é que o repasse não será um repasse permanente. Esse repasse do Estado para o município, ele acontecerá somente em 2022, porque quando chegar 2022, o Estado receberá recursos do Fundeb relativos às matrículas, tendo como, vamos dizer assim, como base os números de 2021. Então, por isso, em 2022 somente, o Estado repassará recursos do Fundeb e do Programa de Alimentação Escolar. Só por isso. Então, esse repasse nem é um mérito do Mãos Dadas. Esse repasse é porque o recurso acompanha a matrícula. A matrícula está no município, o Fundeb é no município, a matrícula está no Estado, o Fundeb vai para o Estado. Somente por isso. Então, cria uma falsa ideia de que haverá repasse de recursos por parte do Estado, conforme está escrito no artigo 2º, de que todo ano ou é algo permanente. Acontecerá somente em 2022 no caso desse repasse. Aí, no artigo 3º, o que me chama muito a atenção é a ideia de que câmaras municipais podem legislar sobre obrigações do Estado. É isso que me chama a atenção sobre como é que isso passa no controle de constitucionalidade de Câmara Municipal. Nenhuma Câmara Municipal pode aprovar regras para servidores do Estado. Nenhuma Câmara Municipal pode aprovar obrigações para o governador do Estado. Como eu, deputada, não posso aprovar obrigações para o presidente da República. Então, Câmara Municipal, projeto de lei, legislação votada e aprovada em Câmara Municipal não pode determinar regras ou quaisquer questões relacionadas que são relacionadas aos servidores estaduais. E aí é que tem exatamente no inciso VI. A disjunção com ônus para o Estado dos servidores efetivos ocupantes de cargo do quadro de magistério lotados nas escolas contempladas pelo projeto Mãos Dadas com validade por tempo indeterminado observada a anuência desses servidores sem prejuízo dos direitos e das vantagens do cargo efetivo. Isso aqui não vale nada numa lei municipal porque Câmara Municipal lei municipal projeto de lei de prefeito não fala não pode determinar regra nenhuma para servidores do Estado. Se o servidor é do Estado quem vai determinar a disjunção as condições de disjunção é o governo do Estado e os termos dessa disjunção são pactuados de igual por vontade do governo e do prefeito. legislação não obriga o Estado legislação municipal não obriga o Estado a determinar a disjunção tanto é que a disjunção os termos e condições dela estão previstos em lei municipal e numa resolução do próprio governo do Estado. O município não pode determinar regras para servidores estaduais. Aqui no inciso 7 outra obrigação para o Estado apoio pedagógico para os profissionais das escolas municipais de Ribeirão das Neves inclusive com a oferta gratuita de cursos e materiais pedagógicos aos professores e toda a equipe técnica e administrativa pertinentes à sua área de atuação. De novo município não pode determinar obrigações para serem cumpridas pelo Estado não pode determinar no que o Estado vai investir no que o Estado vai disponibilizar isso não pode ser definido por lei municipal mas escrevem um projeto de forma a dar uma falsa ideia de repasse de recursos de segurança para os profissionais da rede estadual e de investimentos na estrutura na estrutura não desculpa no suporte pedagógico à rede municipal aí escreve isso parece que é uma boa coisa não se debate porque se qualquer vereador da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves tivesse perguntado para o Sindicute para as professoras saberia que o que eu estou dizendo agora ele teria essa informação antes antes de votar um projeto de lei com invasão de competências aqui entre outras questões então eu faço esse esclarecimento porque eu tenho visto deputado professor Cleito eu não sei se contrataram a mesma pessoa para fazer projeto de lei em todos os municípios ou se alguém está enviando o arquivo para cada prefeito copiar porque invariavelmente isso tem aparecido em projetos de lei enviados pelo executivo para câmaras municipais determinando obrigações para o município tem situações também que o prefeito se compromete a contratar aqueles que são designados no estado é uma mentira é iludir as pessoas de uma falsa possibilidade de contratação porque você não pode criar critérios diferenciados para contratação por tempo determinado nem no estado nem no município nem em lugar nenhum a administração pública precisa ser critérios objetivos e de acesso para todos que cumprirem o requisito como por exemplo a formação mínima então vão mentindo vão acrescentando possibilidades inexistentes para tentar convencer as pessoas dessa municipalização ano que vem ainda não é o quarto ano da nossa legislatura nós vamos nos esforçar muito para visitar cada escola que o prefeito quis municipalizar porque essa coabitação que a Denise está citando é um atraso você vai falar fora de Minas Gerais que você volta a ter coabitação rede estadual rede municipal no mesmo prédio físico é uma vergonha nós já tínhamos que ter superado isso há muito tempo então como é que pode um projeto que é tão bom como dizem que é o mãos dadas ser de tanto retrocesso com a coabitação que no caso a coabitação está prevista no artigo 3º aqui no inciso 5 do projeto lei do governo ou seja municipal quando os vereadores votaram esse projeto eles sabiam se eles leram o projeto eles sabem quem leu sabe que esse projeto está previsto aqui coabitação até aqui ó sessão de salas e ambientes em prédios escolares em coabitação para funcionamento das escolas municipais que irão absorver os alunos dos anos iniciais pelo período necessário até que as construções dos prédios ou obras de reformas e ampliação sejam concluídas e aí eu fiz um questionamento aqui a representante do governo do estado que me afirmou que o atendimento aos municípios mineiros não estaria no FUNDEP aí eu tive a curiosidade de verificar um projeto de lei de crédito suplementar que o governo do estado enviou aqui para a assembleia aqui está na unidade orçamentária 1.261 que é a secretaria de estado da educação a ação atendimento aos municípios mineiros porque é no atendimento aos municípios mineiros que está saindo dinheiro para mãos dadas não tem mãos dadas no orçamento está aqui dizendo outras despesas correntes a fonte do recurso do atendimento aos municípios mineiros é o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação FUNDEP então o governo está tirando isso aqui é o próprio governo que enviou para a assembleia indicando que o atendimento aos municípios mineiros é dentro do FUNDEP que eu perguntei aqui e me disseram que não aqui são 50 milhões esse dinheiro que deveria estar sendo investido na melhoria da própria rede estadual ou na melhoria da WENG ou da Unimontes está sendo destinado para um programa que o governo julga que ele é importante enquanto ele não resolve o seu problema de infraestrutura condições de trabalho carreira da sua própria rede estadual então feitas essas considerações eu passo para o deputado professor Clayton para que ele faça suas considerações também bom dia presidenta bom dia especial a Denise aqui presente também a Marcele representando o sindicato único dos trabalhadores de educação de Minas Gerais aos professores toda a comunidade escolar pais alunos das 20 escolas 20 escolas atingidas aí pelo projeto Mãos Dadas em Ribeirão das Neves bom eu não vou me alongar acho que eu ouvi muita coisa aqui e o sentimento que eu trago aqui é um duplo sentimento primeiro sentimento de tristeza mais um debate mais uma audiência pública para a gente tratar de algo que não merece ser chamado de projeto é o que eu sempre digo nós deveríamos estar aqui discutindo outras coisas discutindo verdadeiramente projetos projetos de protagonismo juvenil projetos de liberdade do docente projetos de inclusão digital projetos de democratização do acesso à tecnologia mas nós estamos aqui discutindo mais uma vez essa transferência de responsabilidade que se chama de descentralização de gestão quando na verdade é simplesmente uma transferência de responsabilidade o outro sentimento além da tristeza é o sentimento de indignação de indignação pela maneira que as coisas estão sendo feitas eu estava aqui ouvindo atentamente deputada Beatriz a leitura desse projeto de lei que é uma aberração jurídica isso aqui não tem outro nome a não ser aberração jurídica isso aqui não tem sustentação legal constitucional nenhuma isso aqui na verdade uma mancha uma vergonha para a história do Legislativo de Ribeirão das Neves o Legislativo de Ribeirão das Neves vai carregar a mancha a pecha de ter aprovado uma lei que tem vício de origem uma lei que implode dentro do âmbito da administração pública a legalidade constitucionalidade juridicidade eu fico até com todo respeito fico até surpreso com assessoria jurídica da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves permitir que uma coisa dessa aqui seja aprovada na verdade assim também não só a assessoria jurídica mas a procuradoria geral do município de Ribeirão das Neves mas é o que tem acontecido por aí então rasgando a constituição não seria diferente para se aprovar algo que tem sido cada vez mais sedutor esses dias eu participei de uma audiência pública em uma cidade do interior e aí ouvi a secretária dizendo assim para a prefeita a prefeita foi muito habilidosa porque no primeiro momento ofereceram 1 milhão e 200 mil para adesão ao projeto agora ela conseguiu 7 milhões ela conseguiu 7 milhões porque ninguém quer tem um monte de município tem um monte de prefeitos dizendo não deputada Beatriz quer porque tem um monte de prefeitos conscientes que foram ouvir a comunidade educacional tem um monte de prefeito que foi fazer conta tem um monte de prefeito que percebeu também opa vou deixar a gente desempregada aqui então não tem preço que cubra as consequências danosas e desastrosas de um projeto como esse a gente poderia citar aqui tantos e tantos municípios onde os prefeitos disseram não a mãos dadas e aí de repente em Ribeirão das Neves sem consultar a comunidade escolar a toque de caixa numa reunião onde praticamente pelo que eu vi aqui da presidenta não houve participação das pessoas a comunidade Ribeirão das Neves nem ficou sabendo que isso estava sendo votado agora nosso papel aqui tenho certeza que vamos e pode contar comigo vamos aprovar uma série de requerimentos é lutar para que isso aqui seja revisto revogado porque não dá para aceitar passivamente a forma como que as coisas estão sendo conduzidas na educação do estado e mais tristeza ainda quando a gente ouve esse retrocesso de escolas coabitadas isso aí é é uma coisa vergonhosa vexatória para a história da educação mineira nós estamos em 2021 e estamos aqui diante da possibilidade dessa aberração acontecer então manifesto aqui o meu repúdio a esse projeto de lei a maneira com que as coisas aconteceram em Ribeirão das Neves também presidenta com muita tristeza eu trago aqui uma série de notícias e reclamações que estão vindo do interior onde os prefeitos disseram não o estado está usando a estratégia de recusar matrículas para os primeiros anos iniciais forçando a municipalização tenho certeza que o Sinjute está atento a isso a senhora também recebeu uma série de reclamações que eu fiquei sabendo que muitos se manifestaram também ao seu gabinete e a essa comissão de educação que é algo que a gente precisa também debater discutir porque se o prefeito disse não não era esse discurso tem que ter o aceito do prefeito a aprovação da câmara se ele disser não nós não vamos então forçar não é o que está acontecendo fica aqui a minha homenagem a todos os professores diretores toda a comunidade escolar sbs todos os pais alunos estão nesse momento vivendo a angústia a preocupação do que será com o futuro dessas escolas mas dizer que nós também temos instrumentos legais instrumentos jurídicos para implodir essa aberração jurídica que a deputada Beatriz Serqueira nos apresenta nessa manhã obrigado obrigado deputado professor Cleito lembrando aos municípios que toda a descentralização de matrículas ou seja toda vez que o município vai assumir matrículas que hoje são ofertadas pelo estado é necessária a prévia autorização da câmara municipal o que nós temos nos deparado essa tentativa de não ofertar a matrícula para forçar o município a aceitar qualquer transferência e essa é uma forma de transferência não pode ser feita sem prévia autorização da câmara municipal então vale a pena deputado professor Cleito ainda que tentem burlar a legislação nós informarmos sempre qualquer transferência de matrículas não é só o projeto mãos dadas que precisaria de prévia autorização legislativa local toda a descentralização precisa de prévia autorização da câmara municipal para que o município possa atendê-la nós já tivemos situações em que o município não tem condições de atender a demanda e o estado teve que voltar atrás em relação a essa tática de fechar matrículas na rede estadual é uma situação absurda porque desrespeita nesse caso a comunidade o prefeito e a câmara municipal que tiveram um posicionamento de não receber as matrículas do estado em relação aos anos iniciais do ensino fundamental quero agradecer a presença de todos essa deve ser a quinta audiência que nós realizamos especificamente sobre mãos dadas comissão de educação ciência e tecnologia permanece aberta a escuta das comunidades escolares para debater a consequência deste projeto e de tantas outras questões que tem impactado a rede estadual então agradecer a presença da Marcélia Amador que está aqui conosco Anderson de Moraes Edilene Guimarães Maria da Glória Cristiane Neves e Alessandro Hipólito que estão conosco virtualmente da Denise Romano que está aqui conosco presencialmente e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas vamos ver quais encaminhamentos possíveis ainda no âmbito da comissão de educação podemos apresentar em conjunto com as escolas e com a comunidade escolar determino a lavratura da ata e antes de encerrar os trabalhos eu quero convidar você que está nos assistindo a participar conosco do processo de avaliação do cumprimento das metas do plano estadual de educação a educação é algo muito importante cujo planejamento foi feito com a participação da sociedade mineira para os próximos dez anos e agora cabe à Assembleia Legislativa por força da legislação estadual fazer em parceria com o Tribunal de Contas do Estado com o Fórum Permanente da Educação e com o Conselho Estadual de Educação um processo de avaliar quais metas foram cumpridas pelo governo do Estado aquilo que não foi cumprido o governo precisa prestar contas de forma transparente e aqui no espaço legislativo em relação à legislação estadual do plano estadual de educação esses nossos três anos aqui na Assembleia eu nunca vi o governo encaminhar qualquer proposição projeto proposta se baseando no plano estadual de educação o que nos leva a um alerta de que o governo esteja desconsiderando aquilo que a legislação estadual estabelece em relação à educação aqui no nosso Estado tanto básica quanto de nível superior e a todo o sistema de educação o que inclui também as escolas particulares então a comissão de educação chamando para si essa responsabilidade iniciará esse processo de avaliação do cumprimento das metas começamos agora na sexta-feira dia 22 de outubro onde teremos um debate público durante todo o dia tendo como foco esta avaliação na sequência nós realizaremos quatro audiências onde nós dividimos as metas do plano estadual por afinidade e em cada uma destas audiências nós também faremos a avaliação do plano estadual nessas metas convidado a estar conosco em todas as audiências o Tribunal de Contas do Estado a Secretaria de Estado da Educação e o Fórum Permanente da Educação para que nós possamos também com a participação da comunidade escolar dos profissionais da educação apresentar à sociedade o que do plano estadual foi cumprido pelo governo do Estado então o debate público nessa sexta-feira dia 22 durante todo o dia na próxima semana nós teremos audiência nos dias 27 e 28 de outubro quarta e quinta-feira exatamente para dar sequência a esta avaliação do plano estadual e na semana seguinte nos dias 4 e 5 de novembro também outras duas audiências para dar sequência a esse balanço e publicaremos exatamente essa nossa avaliação que é institucional a Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação tem o poder legal de fazer exatamente esta fiscalização no dia 27 do 10 às 9h30 nós discutiremos avaliaremos os cumprimentos da meta do plano estadual de educação no que se refere ao direito à educação básica pública com qualidade acesso universalização alfabetização infantil avaliação educacional ampliação das oportunidades educacionais no regime de tempo integral e educação profissional técnica no dia 28 de outubro às 9h30 nós discutiremos a inclusão formação profissional e equidade políticas que visam a superação das desigualdades a inclusão educacional a garantia do direito ao trabalho e ao reconhecimento e proteção da diversidade dia 4 de novembro também às 9h30 será a avaliação do plano estadual de educação naquilo que o governo Zema cumpriu ou não democratização do acesso à educação superior ampliação do atendimento em programas de graduação e pós-graduação políticas de permanência dos estudantes e expansão da pesquisa científica nas instituições universitárias no dia 5 de novembro às 9h30 gestão democrática da educação valorização dos profissionais da educação e financiamento gestão democrática participação e controle social formação carreira e remuneração dos profissionais da educação execução orçamentária dos recursos na educação e regime de colaboração entre os entes federados então deixo o convite para que todos participem conosco desse importante processo para que nós possamos fortalecer a educação pública de qualidade socialmente referenciada no nosso estado determino a labratura da ata e encerro os trabalhos uma boa semana de trabalho para todos nós amém 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 Obrigado.